Os candidatos que farão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, nos dias 8 e 9 de novembro, podem consultar pela internet o cartão de confirmação de inscrição, que informa o local das provas. O cartão está disponível no endereço enem.inep.gov.br. O candidato também pode saber onde fará as provas pelo telefone. O número é 0800-616161.